Na segunda trave, Paulão subiu, escorou no meio, emendou o tinga, o toque do Wellington Paulista lá dentro! Gol! O do Leão! E vai descendo a ladeira o time do Fortaleza agora, cruzamento na área, passou, sobrou, o Matheus Vargas arrumou de lado, vem a Bulba! Uma borrachada no meio da rua! Olha só, cruzamento para a área, a bola sobrou, Matheus Vargas arrumou, faz e me abraça, Jússia! A distância, o Caminhos também, assim como o Pikachu, golaço! Gol! Olha ele aí! Pikachu! Quero outro, menos o Caio Vidal, o que dá hoje! Olha a bola, passou! Gol! O do Fortaleza! Iago Pikachu! Camisa 22! Ederson solta na direita, a bola fica com o Pikachu, balançou na frente da marcação, para lá, para cá, Pikachu! Gol! Para a alegria do torcedor do Fortaleza, e para mais de meio milhão de cartoleiros, ele deu uma assistência, agora ele põe na rede, balançou, chama! Tinga, bom passe para o Robson, Robson dominou, girou, golaço! Golaço numa batida com o GPS do Robson, joga a luva, goleirão! Ô, Cássio, deu para chegar não?